Oi meninas, tudo bom? A gente vai tocar de câmera. Tem só um vídeo que aparentemente não pensam. Não pensam, é isso? Quer gravar? Tá. Qual vai ser o nome da tag? Ah, tanto fala, mano. Tag do foda-se. Qual vai ser o nome da tag? Esse novo teatro? Eu não sei falar. Oi meninas, tudo bom? Oi. Hoje eu tô aqui com a Gabi Lutai, nossa cantora que fofo, olha só. Ai, gente, que fofura. Ele gosta tanto de mim, que ele me chamou pra fazer esse novo teatro. Pra quem não conhece a fita aí, é o seguinte. Tem uns papelzinhos aqui com o nome da que a gente tem aqui em cima da mesa. É, mano, é simples. Não tem como vocês não se fuderem. É, não tem como ganhar. Quando ele chegou eu falei assim, mas e aí, como é que ganha? Não, não tem como ganhar. Se pode... Colher o papelzinho, vai ter o nome do negócio, misturando o copo, no final toma. Deu pra entender, né? O feijão. Olha esse feijão, na moral, mano. Olha esse feijão. Esse feijão tá com cheiro bom. Tá com cheiro de feijão. Tá com cheiro, tipo, pra comer com arroz, entendeu? Você tem nojinho? Não. Você vai te mostrar? Ah, depois eu posso dar uma humidada. Seu par. Inferno. Veio, você começa. Nossa, meu coração tá até doendo. Que que é? Bebida láctea. É esse trem aqui que esse menino que tá aqui comprou, que ele nem sabe o que que é. Que tanto que põe? Você põe no meu, eu põe no seu. Porra, não bora eu botar no meu, não. Tá bom, o que isso não é? Tá ótimo. Cheiro de... Gostosinho. É muito pra caralho, só. Tá porra. É. Nem estressurado, tá uma porra. Monstarda. Tá bom, Gabi, Gabi, tá bom. Já pegou o feijão. Leite condensado. Até agora pode ser que fique bom. Quantas barbas já no momento, né? Na sua vida. Pronto. Fazer um pouquinho. Fazer um recheque assim, ó. Pronto. Ótimo. Um pouquinho assim tá bom, né? Deixa eu ver. Eu acho que não pode muito. Bananas! Gente, dá um shake maravilhoso. Acho que tá maravilhoso esse jogo aqui. Não, para de fazer isso. Deixa eu cortar. Tá bom. Maravilhoso. Chá. Chá. Gente, não tá certo botar a erva assim, mas beleza. Caralho, agora ficou ruim. Agora já começou a ficar estranho. Não, tem que ficar bom. O cheiro tá bom, pelo menos. Claro que o cheiro tá bom. Que que é? Maionese. Não, não põe muito não. Ah, menino. Gente. Não, pior que o seu corpo tá quase cheio. É, porque... É isso. Será que você vai tirar shoyu? Será que você vai tirar shoyu? Aí você vai ver o que vai acontecer, tá? Parece bruxo, né? Bruxo! Tá bom, né? Tá bom, né? Lente de coco. Lente de coco, é. Vou buscar um negócio de abrir. Não, peraí. Criança, não toque nada enquanto eu não voltar. Eu não sei onde dei esse negócio de abrir lá, tá aqui não. Ih, me ajuda. Abre aí. Agora que abre. Você vai colocar o quinoa ali. Arrasou. Só que você pôs o quinoa ali. Atou. Atou. Continua com essas graças aí. Olha que delícia. Mano, não tá gostoso isso, mano. O meu tá com uma cara muito feia, mano. Eu não gosto. Olha isso, mano. Eu tô tentando não pensar. Copa. Tá bom. Vamos ver se você sabe fazer. É pra essa coisa, né? Nem fudiu, mano. Ele me chamou, mas sabe? Falou assim, Gabi, tô levando um feijão que eu vou cadê lá em casa. Que horrível, mano. Chega, tá ok. Cacau. De cacau. Tá bom. Que isso, hein? Grande barra. Tá ajudando, imagina. Que diferença que faz, né? Eu acho que a gente pode ser bonzinho um com o outro. E não precisa tomar. Dá, né? Tem uma chance dessa na sua vida. Ou se não fosse mionese... Tava... Tá bom, filho da puta. Só aquelas crianças chatas. Se fosse... Que que você tirou? Não quero, mano. Eu não tenho sorte do mundo. Ele tirou pimenta. Vou botar só um pouquinho. Tá ótimo. Ó, tá bom, né? Tá bom. Eu vou começar, porque Deus me livre. Vou pegar esses... Com nossa receitinha maravilhosa. Pessoal. Que delícia. Esse feijãozinho chegando. Eu tô com dó de você. Vai ser bem sincera. Pessoal. Hum... Já senti um cheiro pra cá. Porque tem um cheiro muito forte aí, não. Tá bom. Tá entendendo. Aaaaaaah! Tô horrível. Dá um cheiro adiante. Hum, hum, hum. Vai, três... Dois... Você tá no suplemento? Você tá... Não, não, não. Então dá. Eu engoli mais no baixo. Não sai... Mano, eu engoli o bagulho e voltou. Meu estômago, mano. Não vai entrar nesse aqui. Vem com essa câmera aí. Ó. Gabi, acho legal você tomar um do meu. Agora eu tomo o seu. O que você acha? Caraca, mano. Sério. Entretenimento, né, pessoal? É isso aí mesmo. Superdivertido. Ver as pessoas tomando líquidos diferentes. Rapaziada, ó. Você vai convidar no canal da Gabi comigo. A gente vai fazer o que lá? Torta na cara. Perguntas diversas. A gente tá muito legal, gente. Não percam. Beijo. Rapaziada, tamo junto. Pimentando, o que aconteceu? Ai, gente. Nossa. Eu fiquei muito chateada por ele, na verdade. Porque o meu tava ruim, mas ainda tava ruim. Tipo assim, ok, sabe? Se eu não tivesse lembrado do caldo de galinha, eu teria superado a maionese. Só o dele era uma coisa assustadora. Porque eu senti o cheiro de longe. E eu tava com muita dó de você, cara. Muito. E o cheiro... Não, foi intenso. É isso aí, rapaziada. É isso mesmo o vídeo aí. Valeu. Como é que eu paro de gravar?